E acontece no dia 30 de abril, o 5º Encontro Mundial do Tai Chi Chuan, na Praça Gomes Freire, em Mariana. Veja detalhes na entrevista de hoje. Acontece no dia 30 de abril, em Mariana, o 5º Encontro Mundial do Tai Chi Chuan. Quem vai dar mais informações é o Ricardo Silva, professor de Tai Chi Chuan. Ricardo, como que vai acontecer essa festividade? Olha, a gente vai fazer esse ano, sempre a gente faz duas edições. Sempre a gente faz um dia só no domingo. Esse ano a gente tem mais atrações. A gente vai fazer no sábado à noite, por volta de 8 até as 9 e pouco. Fazer uma apresentação com o Leão Chinês, com um ilusionista que vem de São Paulo. Ele faz um show de troca de máscaras chinesas, muito legal. O Katin ficou de confirmar se vai fazer um show com um boneco chinês também, fazendo o Tai Chi. E a gente vai fazer algumas apresentações de Tai Chi e de Kung Fu. E vai acontecer na Praça Gomes Freire, né? Vai acontecer as duas edições, vai ser lá. Vai ser sábado à noite, no Jardim, na Praça Gomes Freire, a partir de 8 horas. E no domingo, de manhã pela manhã, a partir de 9 horas. E quais são os princípios do Tai Chi Chuan? Os princípios, o Tai Chi que a gente desenvolve aqui, é trabalhando mais a saúde. Porque o Tai Chi, na sua origem, é uma arte marcial. Os movimentos todos, é lentos, que a gente faz, e tudo aquilo, tudo é defesa e ataque. Mas a gente não enfoca muito o lado marcial, né? Trabalha mais o lado da saúde. E o lado marcial é para aluno mais avançado, né? Que já tem um certo tempo de prática. Aí a gente começa a passar para eles a aplicação daqueles movimentos que a gente faz. Todos podem participar? Todos podem participar. Inclusive, eu trabalho muito com os idosos no distrito de Mariana, pela prefeitura de Mariana, né? O projeto do Recrear a Vida. É um projeto muito legal que tem na sede e nos distritos. Então, eu estou aí batalhando transporte para pegar os idosos lá nos distritos. E trazer, e todo mundo, a comunidade toda pode participar. No domingo, a gente faz um aulão para todo mundo que está presente lá na praça. É super legal, é muito calmo, muito sereno. É muito legal de participar. É uma experiência também que a pessoa tem. Fica aí o convite, então, para que todos possam estar juntos nesse momento. Isso. É no domingo de manhã, tem no sábado da noite também. Mas no sábado da noite, a gente vai fazer umas apresentações com o Leão Chinês, com o ilusionista, o Fábio, que é um rapaz de São Paulo. E algumas apresentações de Tai Chi Kung Fu. E no domingo, a gente vai fazer o aulão, as apresentações, né? Com o grupo da Hantai. Vem convidados de BH, de São Paulo. Então, vai ser um evento muito legal, igual está sendo os anos anteriores. E aí Obrigado.